Hoje eu resolvi gravar um vídeo para explicar um pouco para vocês sobre decoração 3D. Bom, esses primeiros produtinhos aqui, eles são os Nail Charm, que são charme para unha, ou joia para unha, ou penduricalho, não tem o nome muito certo assim em português. Eu chamo de joia para unha, e normalmente são extravagantes, grandes e muito bonitos, porque eu amo eles. É meio difícil encontrar no Brasil, mas agora tem, vamos dizer assim, impossível de encontrar, tá? Esses aqui, essas belezurinhas aqui duas, elas são pedra gemas, ou gemstones, como você pode ouvir às vezes em inglês. Que são pedras grandes, bem brilhantes, maravilhosas. Eu adoro também, essas são lindas, olha que azul lindo. Esses aqui são, esses douradinhos, esse prato aqui maior, eles são os estudes. Que é um termo geral, na verdade, para várias coisas que são coladas na unha, assim, o pessoal chama de estude. E aqui, eu tenho as pedrinhas. Vou até mudar um pouco a câmera aqui, dessas bonitinhas aqui. Ah, e eu queria mostrar um pouquinho de diferença para vocês. Vocês estão vendo aqui essa, o brilho dessa? Ó, é para ser a mesma, o mesmo tipinho, tá? São aquelas pratas, que são as mais simples. Essa daqui que vocês estão vendo, mais brilhante, elas são cristais. Ou seja, elas são pedras mesmo. Eu comprei como Swarovski, mas eu não tenho certeza se é, porque Swarovski é uma marca de pedras preciosas e brilhantes, não sei o que, que vem de um país muito distante, que custa super caro. E são chique. E brilham bastante, e são maravilhosas. E essa daqui é a prima brasileira, ou chinesa, melhor dizendo, dessa amiga aqui. Porque elas são vendidas para a gente como pedra, mas elas são, na verdade, as Ruinstones. Ou, não são stones, não são pedras. Elas são, na verdade, acrílico. E daí, ela tem uma partezinha embaixo, que é prata. Eu não vou conseguir mostrar aqui, que a câmera não vai focar. Mas ela é assim, tem a corzinha em cima, e por baixo ela tem uma camadinha prata, prateada, que dá esse brilho. Mas nada se compara a essa amiga aqui. Estão vendo? Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aí, falando sobre reaproveitamento. É, a maioria deles você consegue reaproveitar. Se você está fazendo manicure em você mesma, né? Você consegue reaproveitar. Esses aqui você reaproveita, com certeza. Essas pedras grandes também. Esses aqui, dependendo do esmalte que você faz por baixo. Essas aqui também, dependendo do esmalte. Se não ficou uma camada grudada, assim, muito grossa, você pode reaproveitar. Agora, essa amiguinha aqui, você não reaproveita. Qualquer coisa que for dessas, que são chamadas de rhinestones, que tem vários formatos, coraçõezinhos, estrelinhas. Eu tenho vários aqui. Eles não dá para aproveitar, porque a partir do momento que você passar a acetona, ela vai descorar. Ela vai perder um pouco o brilho, né? Que seria o brilho da face dela, assim. E ela vai, também, desgrudar a parte metálica, tá? Então, são, basicamente, esses tipos mais comuns que eu queria mostrar, que são os que eu uso bastante. Como manusear essas belezinhas aqui? Bom, para esses maiores, eu gosto de usar uma pinça. Ou, então, eu pego com a mão mesmo. Você pega com a pinça, tem mais precisão. Esses outros aqui, maiorzinhos, ah, esse dá um trabalhinho maior, na minha opinião. Porque ele é no meio do caminho. Ele não é tão grande para você pegar com a pinça, mas ele também não é tão pequeno para você pegar com o palito. Então, às vezes, você consegue, dependendo, assim, do formato dele, você consegue pegar com a pinça. E você também pode ter a opção de você pegar com um lápis, que é próprio para isso. Você compra em lojas especializadas. Eu comprei em uma lojinha dessa, que era específica de nail art. Mas ele tem uma ponta que parece uma borracha, assim, sabe? Então, você pega e aperta, assim, sobre a pedrinha e ela vem, ó, ela gruda. Tá vendo que legal? É muito prático, principalmente para as pedras menores. Mas aí, você não tem esse lápis chique? E você é esse belho, mas eu quero fazer pedrinhas, não quero investimento. Quero comprar uma rhinestone e quero pôr na minha unha. Bom, você pode fazer isso com o seu palito, sem problema nenhum. Só que, já vou logo avisar, para as nojentinhas de plantão, talvez não goste muito. Mas a melhor forma de você pegar com o palito é dando uma lambidinha na ponta e encostando, assim, ó. Olha que beleza, gruda, que é uma beleza. Só que, né, queridas, o seu babo vai estar na pedrinha. Se a unha for sua mesmo, você estiver fazendo, você não vai nem ligar, né? Eu imagino, a não ser que você seja uma fresca, que, ai, fica com nojinha da própria saliva. Ou, se você estiver fazendo numa outra pessoa, se você for uma profissional, né, melhor não dar guspida na unha das pessoas. Acho que não é educado. Manuseio, ok. E agora, e a colagem? Como vamos colar essas pedrinhas? Bom, às vezes, principalmente, quando o material, ele é bem plano, talvez é o caso desses aqui, que ele tem uma área de contato boa com a sua unha, ou até mesmo as pedrinhas, quando são menores, você pode utilizar uma base comum, tá? Eu indico você não usar extra brilho, porque ele seca muito rápido, então, você passa, assim, nossa, tem que correr pra pôr a pedrinha, porque senão ela não vai aderir direito, principalmente quando você tá colando um monte. Eu já usei extra brilho várias vezes, mas é meio sofrido, assim, sabe? Então, usa uma base, uma base normal, que não seca muito. Esse vidrinho é da Avon, mas, na verdade, ele não é da Avon. Qualquer uma, gente, não sei nem a marca que é esse aqui. E o mais indicado e melhor é uma cola pra unha postiça, gente. Não vai estragar sua unha, porque ela é feita pra colar na unha. Não vai me botar super bonder, porque se estragar sua unha, você vem falar pra mim que eu que mandei você colar com super bonder, eu vou negar até a morte, porque eu estou falando que não é pra colar com super bonder, tá? Ou qualquer outra variação de bonde aí da vida. Essa daqui da First Kiss é muito boa, tá? E por que que eu gosto dela? A First Kiss te deu dinheiro, Sibeli? Não, a First Kiss não me deu dinheiro nenhum. Que pena, porque eu ia adorar fazer propaganda pra eles, porque eu já faço de graça. É, por causa disso aqui, gente, olha que belezura. Ele vem com pincel, igual o pincel de esmalte, e tem uma boquinha assim, normal. Parece um esmaltinho, sabe? E eu gosto dele por quê? Porque você não tem aquele negócio de secar a pontinha e estragar. Sabe quando estraga, cola assim? Ah, entope, daí você nunca mais tira. Então, ele não tem isso. E além do que, já vem com o pincelzinho, você dosa bastante a quantidade de cola que você quer. Quando você for colar esses maiores aqui, capricha na cola, tá? Dá uma olhadinha como que ele é por baixo. Vê aqui aonde que é que fica legal, que encaixa melhor na sua unha. Testa antes na unha pra você... Aí não repara que eu tô com a unha cada mão de uma cor. Testa aqui assim como que vai encaixar, entendeu? Lógico que o esmalte tem que estar seco, né? Pra não estragar a unha bonita. E daí depois você passa a cola e coloca. Essa cola também seca rápido. Então, você já tem que estar preparada pra saber o que você vai fazer. Tá? E no mais, agora eu vou mostrar pra vocês a retirada. Qual que é o segredo pra retirar isso sem se machucar. E quem sabe até reaproveitar esses produtinhos. Bom, aqui é o seguinte, você vai pegar uma cetona que você tá acostumado a usar. Vai umedecer o algodão normal, como se fosse tirar o esmalte. E você coloca um pouquinho sobre as unhas e deixa um pouquinho ali. É pouquinha coisa, até ele ficar bem molhadinho. Aí você vem com a espátula e você retira as pedrinhas. O nail charm é a mesma coisa, só que você vai fazer pelas beiradinhas. Você vai passar nas beiradinhas dele e depois você vem com a espatulinha com cuidado, que ele vai sair. Você já aproveita e já limpa a parte de baixo dele. Pra tirar os resíduos de esmalte, pra você poder reaproveitar ele da próxima vez. Ah, aqui eu mostrei um outro exemplo pra vocês também, tirando algumas pedrinhas, que são um pouco mais fáceis de sair. Ó, você viu que ali eu tirei, eu passei a acetona em cima e perdeu a cor a pedrinha. Então, aquela ali não dá pra aproveitar. Aí, nesse caso, eu usei, eram... As vermelhinhas eram rhinestones, daí tinha uma grande que era pedra gema. E tem um cristal aí também, que é essa última, que vocês vão ver que tá um pouco mais difícil de tirar. Que eu caprichei bem na cola aí dessa. E realmente é um pouco mais difícil. Você tem que ir assim, passa o algodão, vai tentando com a espátula, ver que não tá saindo, não vai forçar. Porque senão vai estragar sua unha, tá? Deixa ele sair naturalmente. Então, por isso que é bom umedecer bem. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenha sido útil pra vocês poderem se jogar nas pedrinhas. Beijinho, tchau!